Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola e você tem que aproveitar esse final de semana porque o Vale Sul Shopping convida você para um mergulho na piscina de bolinhas do filme A Era do Gelo Big Bang. Se você já conhece, aproveite para ir de novo. Se você ainda não foi, meu amigo, aproveite. Pegue as suas crianças, os seus filhos, os amiguinhos dele. Leva todo mundo porque os adultos também podem entrar na piscina de bolinhas, é isso mesmo. São três escarregadores sensacionais, uma área para crianças menores acompanhadas dos pais e é show de bola. Eu mesma já fui várias vezes, me diverti muito e agora só falta você. E tem uma surpresa, quem encontrará nós nas bolinhas ganha um par de ingressos para assistir ao filme A Era do Gelo Big Bang no Kinoplex Vale Sul, que é cinema ao máximo. Você não vai perder essa diversão toda, vai. A piscina de bolinhas vai até domingo agora, dia 31 de julho, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping e é gratuita para todas as idades. Vá se divertir com seus filhos e aproveite e faça umas cumprinhas também, tem muita novidade chegando e promoção também. Só o Vale Sul Shopping, trazendo sempre um momento para sempre na sua vida. Aproveite, viu? Vamos falar um pouquinho de Copa Band Vale de Futebol Master. Amanhã é dia do primeiro jogo da grande final. Jardim São José de Caçapava recebe o Santa Cruz às três da tarde no estádio Satiro de Oliveira e será a primeira partida da final, Antônio Carmo. O que esperar sobre esse jogo? Grande jogo. O Santa Cruz chega embalado, Andressa, porque ele ganhou cinco dos seis jogos, invicto ainda, ganhou cinco, empatou um, com muita força. Jogadores muito conhecidos aí do público esportivo da nossa região. Tem o artilheiro do campeonato, que é o Cezinha, com oito gols. E tem o time, junto também, o Marcos Vinicius, o Goiaba, recentemente técnico do São José, que já marcou quatro gols. E o Jardim São José tem no elenco o seu artilheiro, que é o Alaor, que tem cinco gols, é vice artilheiro do campeonato. A gente está vendo, a gente viu primeiro os lances da vitória do Santa Cruz, por três a zero sobre o Tesouro, na primeira semifinal. E aí o jogo de sábado passado, o empate um a um do Jardim São José, com o Grêmio Tipês, que nos pênaltis deu o Jardim São José, que chegou à grande decisão. É o primeiro jogo, Andrés, como são dois, né? O Jardim São José sabe que, atuando em casa, precisa conseguir um bom resultado amanhã, três da tarde, lá no Satiro de Oliveira, para tentar resolver depois, no jogo da volta, na Deparaíba, em São José dos Campos, na semana que vem. Então, é uma definição, a decisão do campeonato. Eu acho que passa muito pelo jogo de amanhã para o Jardim São José. Acho que, neste momento, Santa Cruz está mais arrumado. Ele chega um pouco mais forte, mas não quer dizer que tem favoritismo para ganhar o campeonato, não. Agora, Andrés, o legal é o seguinte, nós tivemos apitando jogos aí, vários árbitros de qualidade, como sempre, e um deles é o Rodrigo Paes, né, Domingos, que é da CBF, que apitou, semana passada, inclusive, o segundo jogo entre Jardim São José e o Grêmio Tipês. E ele conversou com a nossa reportagem. Nesse campeonato, tanto do Master agora que a gente está fazendo, tem bastante ex-jogador profissional. Então, o pessoal sabe jogar, sabe conversar. Um outro que, às vezes, está um pouquinho mais bravo, mas a gente acaba conversando e acaba controlando. Mas, esses jogos aí, a gente repara que a técnica ainda está muito boa. O sistema do regulamento deixa a arbitragem ficar mais tranquila, porque a gente sabe que, se um jogador cometer alguma coisa, fizer alguma coisa de errado, realmente tem a punição correta. O Carmo e a sua comissão acabam fazendo com que, realmente, a punição seja correta para a equipe, para o jogador, dirigente. Então, a gente tem um respaldo por trás disso. Então, a gente fica muito mais tranquilo em fazer os jogos. Legal, Antônio Carmo. Esse histórico bacana de bons árbitros, apitando o árbitro de Federação Paulista, da própria CBF, apitando os jogos dos campeonatos aqui do Grupo Band, principalmente agora também na Copa Band Master, valoriza muito mais. O jogador joga com muito mais tranquilidade também, né? Eu me lembro, para você ter uma ideia, André, esse é um jogo entre Santana e Santa Rita, acho que semifinal de uma Copa Band Vale, apitado pelo Luiz Flávio de Oliveira, que apita aí jogos da Campeonato Brasileiro, Libertadores e tal. E me lembro que ele expulsou na ocasião o Pio, que era jogador do Santana, mas ninguém fala nada, sabe? Os caras só podem fazer um... Não tem o que discutir, né? Se é outro árbitro, os caras já vão para cima. Com esses aí, com o árbitro de CBF, o Tito, por exemplo, que tem apitado muito Copa Band Vale, tem outros árbitros também de qualidade. Quem apita o jogo amanhã é o Adalto William da Cunha, que é de Taubaté, que já foi árbitro da Federação Paulista, agora não está mais. Ele será o árbitro do primeiro jogo amanhã, já escalado pelo UAF, pelo Rodrigo, pelo pessoal que comanda a arbitragem, que tem sido realmente um destaque também na Copa Band Vale. Como o Rodrigo disse, André, a gente procura dar aos árbitros toda a segurança, porque o jogador às vezes se inflama, o diretor passa do limite e aí cai na nossa mão, né? Daí a gente mete um gancho lá nos caras, né? É natural também no futebol calor do momento, né? Segura um pouquinho. Mas amanhã esperemos um grande jogo, todo mundo se respeitando, respeitando a arbitragem, uma bela partida amanhã que nós vamos acompanhar e na segunda-feira mostrar tudo aqui nos Donos da Bola. É, o Estatio de Oliveira tem estrutura para receber os torcedores também, entrada gratuita, se você quiser conhecer. É, na beira da Via Dutra, ali, facinho de chegar, maravilhoso, o campo está muito bom, muito bem cuidado lá pelo pessoal de Caçapava e amanhã o Wagner Babu, Carioca, pessoal, gente boa do Jardim São José, com certeza eles vão receber a todos com muito carinho lá. É, vamos falar um pouquinho de jogos regionais, em homenagem aqui ao Cartonagem de Jacarei, que se está perguntando qual a colocação da cidade de Jacarei. A gente vai conferir alguns resultados e a classificação também da primeira e da segunda divisão. Pode colocar na tela aí para a gente comentar, Antônio Carmo, hoje tem decisão, as duas da tarde. É o último dia, né? Francisco Morato e Taubaté, terceiro lugar, Antônio Carmo. E Jacarei e São José no primeiro lugar, novidade aí é Jacarei no futsal, né? É, no futsal feminino, mas deve ser, Andressa, deve ser, eu estou supondo, aquele time importado. Sim. Que já jogou ano passado por Jacarei, que não tem esse time, que se for, não tem graça nenhuma, né? São José é o favorito, mas se for o time de fora, se for o time de fora, já no masculino, o Jacarei enfrenta o Taubaté disputando o terceiro lugar e o Guaratinguetá, que é o Ioca, né? Mandando muito bem e vai fazer a final contra o Mogi das Cruzes. O Guará eliminou o Taubaté nos pênaltis ontem, né? E o Mogi passou para o Jacarei, que já tinha eliminado, o Mogi já tinha eliminado São José. São José ficou no futsal também, ali para quinto lugar, ficou nem disputar medalha de bronze, foi, Taubaté ficou fora, o Guará vai firme na briga pelo título. São José que ligou, a luz já aberta aí. Não é amarelo, é vermelhão, tá acesa, né? Foi vermelhão, o negócio tá dureza. Falou um pouquinho do basquete feminino, hoje às cinco da tarde, São José e Mogi das Cruzes em primeiro lugar. Mogi ali sempre no pé de São José também, da cidade de São José dos Campos e no masculino, Jacarei enfrenta o São José no primeiro lugar. As duas cidades, naquele esquema do masculino, usando as categorias de base, né, Carmo? Porque afinal de contas, o investimento caiu tanto para o masculino quanto para o feminino nessa modalidade aí, né? Não tem mais o time forte, né? Que a gente já teve, principalmente em São José dos Campos. Pode mudar aí a tela para a gente continuar comentando os Jogos Regionais de Caraguatatuba, que estão acontecendo pela sétima vez na cidade. São José dos Campos permanece em primeiro lugar ali. Jacarei tá em quarto lugar, viu? A galerinha do Jacarei perguntando pra gente. Lorena, Pindamonha, Gaba, Mogi das Cruzes. Antônio, é possível ainda, Mogi das Cruzes, alcançar o São José? Pelos resultados que tem, São José já tem algumas finais a disputar, então, no mínimo, mais sete pontos ele garante, né, que o campeão leva nove, o vice leva sete. Então, o título será, mais uma vez, confirmado por São José dos Campos. Provavelmente vai vir antecipado aí antes de acabar a mesa do campeonato. Na verdade, hoje são os lúdios, amanhã é só cerimônia, lá o festejo, na verdade, acaba tudo hoje, né? Tá certo. Pode colocar aí, tem a segunda divisão, Franco da Rocha, surpreendeu esse ano, tá ali à frente com 238. Ainda não definido, né? Poá ainda tá na cola. E tem o Batuba também, que logo veio atrás, que subiu bastante, Antônio Carmo, dos últimos anos pra cá, né? Mas não chega ali. O interessante disso é que o campeão sobe, né, pra primeira divisão e o último colocado, o décimo cai pra segunda. Tá certo aí. São alguns resultados dos jogos regionais de Caraguatatuba que acontecem, a gente que gosta tanto de Caraguá, não é? Um beijo pra todos vocês que nos assistem aí também todos os dias. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Copa Paulista. Tem decisão nas quartas de final do Campeonato Paulista de Futebol Feminino entre o São José e o Corinthians. e a gente vai trazer mais informações sobre uma exposição da Olimpíada que acontece em São José dos Campos. A gente volta já. Tchau. 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 Tchau.